Música Corte o shampoo, suas cabeças, as pernas Pente a boca, pente-me em calma Pente a boca, pente a boca Face a face, pente-me em calma Olha esses quartos, tapetes sujos Olha as janelas, pintos quebrais Olha aqueles olhos, aqueles olhos negros E no espelho, no espelho seu corpo Nas paredes brancas Espere por mim Espere, espere por mim Música Pente a boca, pente a boca Música Pente a boca, pente a boca Música 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 Música